Música Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Negritudes, programa da telinha da TV Alba, que celebra e amplifica as vozes, histórias e, claro, as conquistas do povo preto. Aqui você já sabe, a gente dá espaço para que potências pretas possam compartilhar as suas trajetórias, lutas e, claro, principalmente as suas vitórias. E o nosso encontro de hoje é num local muito especial, que reúne parte da nossa história, a história do povo preto. Aqui atrás, a Casa do Benin. E é lá que a nossa convidada de hoje está nos esperando. Ficou curioso para saber quem é? Então vamos lá, vem comigo! Senhoras e senhores, a nossa convidada de hoje é ela, Bianca Barreto, uma mulher de múltiplas facetas. Vou apresentar a Bianca aqui, vou fazer uma pesca, porque para te apresentar, Bianca, só com a colinha aqui, viu? Bianca Barreto, mulher preta, professora, mestra em educação, doutoranda em dança, também engenheira de produção e finalista do prêmio Educador Transformador do SEBRAE. Que currículo e muitas outras coisas também. Bem-vinda ao Negritudes. Obrigada. Primeiro, agradecer pelo convite, dizer que é uma honra trazer o meu corpo preto para esse lugar, que é um lugar de valorização, e ser apresentada de uma forma tão agradável, né? Alguém que me traz o lugar de multimulher, eu sempre falo isso a múltiplas facetas, mas com um carinho tão bem visto. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Pois é, como eu já falei na nossa abertura, o nosso programa é isso, traz histórias de pessoas de potências pretas, como é o caso de Bianca. Eu gosto sempre de usar essa expressão, Bianca, de potência, porque somos sim potências pretas e a gente deve falar isso sempre. Bianca, para a gente começar, a gente vai falar, vai ser um bate-papo super descontraente aqui, a gente vai falar sobre muitas coisas, mas antes de falarmos do seu projeto, a gente vai voltar um pouco na infância de Bianca, pode ser? Sim, sim. Explica aí para a gente, conta para a gente, para os nossos telespectadores, quem é Bianca Barreto, onde nasceu Bianca Barreto? Misericórdia. E aí já vamos organizar isso aqui, que é Bia. Bia Barreto. Bia Barreto. Que é para a gente ficar íntimo, né? Sim, concordo. A gente está construindo uma relação real. E Bia é a primeira mulher preta de uma família periférica aqui de Salvador. Primeira mulher a se autodeclarar negra, uma mulher que vem de um cenário que a mãe não queria ter filha mulher, porque mulher sofre muito. E meu pai não queria ter filhos pretos, porque pretos são diariamente discriminados. Então, eles se depararam com essa frustração a priori e tiveram que se readaptar. Então, eu chego para essa família como um ponto de partida para reorganizar esse lugar. Sempre foi muito falante, muito questionadora. Então, quando minha mãe me disse que Bianca representava branca, significava branca, que vinha do italiano e tal, eu falava assim, mas eu sou uma mulher negra, por que meu nome é Bianca? E aí, enfim, minha mãe teve que lidar com muitos questionamentos vindos de mim. Mas esses questionamentos todos me ajudaram a me tornar quem eu sou. Então, a priori, não vou dizer a você que foi fácil saber que minha mãe não queria uma filha mulher, ou que meu pai não queria uma filha negra, mas, ao mesmo tempo, isso me motivou a mostrar que, às vezes, o que a gente não quer ter é o que mais vai nos elevar. Então, a relação que eu construo com a minha família é uma relação mesmo de troca, com todos esses percalços. E hoje, a caçula da família é quem está elevando, como eles dizem, o patamar da família a nível acadêmico e a nível de sociedade. A gente, inclusive, já passaram pessoas por aqui, Bianca, Bia, melhor, Bia, que falaram que demoraram para se reconhecer como pessoas pretas. Não foi o seu caso, pelo que você falou, não foi? Desde sempre, desde a infância, você já se reconhecia como uma criança preta? Isso, isso. A dificuldade era dos outros, em aceitarem, né? Porque, assim, para meu pai, eu era morena, cor de cravo canela, cor de formiga. É um negócio, assim, muito estranho para mim, que sempre me vi como uma mulher negra, porque era uma dificuldade, né? Em alguns espaços que a gente vai, a gente ainda vê as pessoas dizerem assim, não, é uma morena, não sou uma morena, eu sou uma mulher preta. Pode dizer preta, que preta bonita, né? Não é uma neguinha, não é uma negona, com vontade. Mas a gente foi ensinado a esquecer a nossa história. Eu falo muito sobre isso, inclusive, a gente está num lugar que me traz muito esse lugar de rememorar, né? A Casa do Menin vem muito para esse lugar, porque a minha conexão com a minha ancestralidade é o que me faz reafirmar todos os dias que eu sou uma mulher preta e que está tudo bem. É que eu sou tudo isso, né? Sou engenheira, sou mestra, sou... e também sou preto, olha aqui. Quando a gente começa a trazer isso como um lugar de autoafirmação e como um lugar de engrandecer-se mesmo, a gente está fazendo com que outras pessoas se olhem de uma outra forma. Pois é, eu falando ainda do passado, né? Eu falei aqui do seu currículo, seu contato, né? Eu falei educadora, você também tem um contato com a dança. A gente voltando aí para esse passado, como foi que esse seu primeiro contato com a educação e com a dança, né? Quando é que a dança e a educação, de fato, entram aí na vida de Bia? Eu falo de corporalidades afrodiaspóricas. Inclusive, esse é o conceito que eu estou desenvolvendo no doutorado, assim como trago a ideia dos afrodidáticos, né? Como eu disse que eu sou uma pessoa que questiona tudo, e há muito tempo isso, quando eu olhava livros didáticos e não me via representada neles, não via as minhas, os meus mais velhos, mais novos representados ali, aquilo já me incomodava. Eu me lembro como se fosse hoje numa peça, no Antônio de Pado, era uma escola católica que eu estudava, e aí queriam que a gente agradecesse a Princesa Isabel por ter nos libertado. Eu não tinha, de verdade, assim, acúmulo nenhum para entrar nesse debate, no Fundamental 1. Mas eu disse, não vou agradecer, não. Eu? Não tenho nada a agradecer, não. Poxa, então ela não botou meu nome na lista. E ficava nessa brincadeira, ela não botou meu nome na lista quando ela libertou os escravizados, porque eu estou vendo muita coisa errada ainda. E aí é desse lugar que eu entendo que alguma coisa precisava ser feita na educação. Então é o que eu digo, apesar de engenheira, eu serei sempre professora. E aí é uma honra muito grande dizer professora via Barreta, em qualquer lugar que eu vá, exatamente por entender a educação como um lugar de transformação. Quando eu falo de corporalidades afrodiaspóricas, é porque esse corpo, ele aprende. Esse corpo aprende a não se aceitar, assim como esse corpo aprende a se autoafirmar. Então é nesse sentido, né, quando eu falo de corporalidades afrodiaspóricas, o corpo é um lugar de aprendizado. Então quando eu entendo o meu corpo como lugar de aprendizado, mas também de ensinamento, pela maneira como ele se posiciona, a dança, a educação vão se conectar. E aí a gente para em uma pró-bia. Pois é, essa é a pró-bia Barreto. Deixa eu só justificar aqui, nós estamos, como já disse, já mostramos, estamos no Pelourinho, no coração do Pelourinho, um dos locais mais movimentados aqui da nossa cidade. Então de vez em quando você vai escutar um barulhinho aí, um batuque, mas justifica porque estamos no Pelourinho. E por falar no Pelourinho, já vou pegar esse gancho, Bia, e a gente perguntar o porquê da escolha aqui do Pelourinho, e mais especificamente o porquê da escolha aqui da casa do Beninho para essa entrevista. Primeiro pelo barulho, mentira. Primeiro pelo lugar de reconexão mesmo. O Pelourinho em si, ele precisa ser reavaliado, né? A gente olha para o Pelourinho nos momentos de festa, a gente olha para o Pelourinho nos momentos marcantes, né, para a cidade de Salvador, mas a gente esquece do Pelourinho o resto do ano. Sim, verdade. E eu tenho tentado, e aí é o que eu digo, desde a roupa que eu visto, desde o momento que eu acordo, eu tenho tentado fazer diferente de tudo que eu aponto como sendo minimamente equivocado. Então quando eu estou aqui e eu escolho usar enquanto joia o meu primeiro anel de ouro, que é o anel do ABC, eu estou dizendo à Bianca que quando tinha cinco anos foi alfabetizada, que eu não esqueci do que ela passou. Quando eu escolho usar um outro anel que eu ganhei ano passado, de uma mãe de aluna que disse que estava me agradecendo por eu ensinar a filha dela a se ver como rainha, eu estou dizendo a essa aluna que esse processo foi real, que não foi algo que eu minimamente coloquei no planejamento, fiz em sala e esqueci. E trazer a gente para o Pelourinho, vestida como estou, né? E aí falo muito desse lugar, das escolhas que a gente faz. Quando eu escolho estar aqui com a roupa feita por uma mulher preta, a Ateliê L. Queiroz, com a roupa feita por uma mulher preta de axé, que tem fibromialgia e só ela sabe o quanto dói costurar, mas ela continua costurando, são escolhas. Escolhas de me autoafirmar enquanto mulher preta, mas de dizer ao mundo que eu estou tentando fazer diferente. E aí quando a gente chega no Pelourinho, a gente está dizendo que esse lugar não é só o lugar que os nossos escravizados foram tão pisados e tão sucateados. A gente não está esquecendo a nossa história. A gente está dizendo que está reescrevendo. Na Casa do Benin, a gente sabe da conexão da Casa do Benin com o Brasil, no lugar de tentar trazer as memórias mesmo, que os nossos escravizados vinham torturados do Benin para cá, para o Brasil. E aí quando a gente chega aqui na Casa do Benin, a gente tem um lugar de reencontro. A gente tem diversos artefatos no primeiro piso, no térreo, que nos levam, eu vejo muitas vezes as pessoas olhando para os espaços e é um silêncio que fala tanto. A gente está aqui, aqui agora, a gente tem uma exposição, mas não fosse esse quadro, a gente estaria à frente de dois babaeguns. E a gente sabe o quanto é marcada a relação da afrocentricidade, mas o olhar que as pessoas tecem muitas vezes para babaegun como sendo algo ruim. Então, quando eu estou aqui, eu estou e tantas outras de mim estão. São escolhas que fazem a gente dizer se a gente continua na luta ou não. Ou seja, é um lugar que você se sente bem aqui. É um local que te traz paz, apesar de que a gente sabe da história, como você bem disse, a justificativa aqui da escolha da Casa do Benin aqui no Pelourinho. Esse equipamento cultural que é administrado pela Fundação Gregório de Matos, aqui em Salvador, que está aberto aqui ao público. que você visita, em uma região bem central aqui do Pelourinho. Como o Bia falou, você vai se surpreender ao entrar. Espero que você se surpreenda ao entrar nesse local. Bia, no início do nosso bate-papo, eu falei sobre múltiplas facetas, uma mulher de múltiplas facetas. E você, de fato, transita em diversas áreas, educação, dança, gestão cultural. Como é que você faz para conectar tudo isso em uma jornada apenas, em uma só jornada? Meu amigo, é sério. Porque isso me leva lá na tal infância que você começou me perguntando. Eu não tive a oportunidade de desistir. E que bom. Você, enquanto homem preto, nessa sociedade sabe que a gente não tem. Sim. Quando a gente desiste de algo, muitas outras coisas deixam de acontecer. E aí, por exemplo, sou técnica em refrigeração. Porque o ensino técnico do IFEBA, a gente sabe que é um ensino muito bom. Então, fazer o ensino médio ali me deu a oportunidade de ingressar na Universidade Federal da Bahia, lá em 2011, quando ainda eram duas fases, com muita tranquilidade. E nesse mesmo período eu fiz o Enem e passei em Engenharia de Produção. Na Rui Barbosa, ganhei Bolsa Integral. E aí eu ia dizer que eu não ia cursar, não tinha como. Fui cursar. E eu fiquei fazendo duas faculdades ao mesmo tempo. Integrando as duas com o curso técnico em refrigeração, dizendo que o corpo preto, que é testado em condições subhumanas, não vai oferecer o melhor que ele tem. Então, eu comecei a dialogar do lugar da técnica em refrigeração, dizendo o quanto era importante a climatização, para que a gente obtivesse do outro o melhor. Principalmente se esse corpo for um corpo que foi subjugado ao longo da vida. Na Engenharia de Produção, eu vou falar de como os equipamentos de musculação podem ser barateados de modo que eu possa ampliar o acesso às práticas corporais. Compreendendo que as práticas corporais são também um lugar de propensão para a saúde mental e emocional. Então, tudo sempre esteve conectado. Eu entendo que as pessoas muitas vezes não compreendam como eu faço essas conexões tão rápidas. Mas é porque eu entendo o meu corpo como lugar de aprendizado e de ensinamento. Então, eu sei quanto dói entregar o meu melhor numa sala pequena, com 40 estudantes, que não está climatizada, numa escola que não tem quadra. E aí, eu tenho escolhas. A primeira é dizer, não vou entregar o meu melhor. E a outra, que é a que eu sempre faço. Eu vou conduzir de uma outra forma, para que a gente possa dialogar. Hoje, a gente está vendo as Academias Públicas de Salvador com um material que é o aço inoxidável. Eu falava disso em 2018, quando eu concluí Engenharia de Produção. Eu falava disso pensando nas Academias Públicas de São Francisco do Conde, que é um outro lugar que eu trabalho. E do quanto a Marizia, o Salitre, vai destruir aqueles equipamentos que eram de ferro fundido. E aí, não sei, não posso dizer, né? Assim, meus artigos, eles estão publicados. Então, acredito que essas discussões, elas motivem, sim, o outro a olhar e pensar de uma outra forma. E não é pedir o crédito, não. O crédito de BIA é ver a academia implantada. É ver a população tendo acesso a um material que não vai deteriorar com tanta facilidade. Inclusive, por favor, cuidem. Por favor. Ou seja, o que te dá ali a sensação de, ufa, dever cumprido. Cumprido. Vou guardar para mim conhecimento? Pois é. Bia, a gente falou da Bianca Barreto, mas você já corrigiu, disse que prefere ser chamada de Bia Barreto. Mas eu acredito que quando o Bia Barreto escuta o ProBia, é diferente. É diferente. Eu queria que você falasse um pouco disso da ProBia, quem é a ProBia. E já pegando esse gancho, Bia, falar da importância da educação antirracista dentro do ambiente das escolas, principalmente desde a primeira infância. Sim, sim. O ProBia é o... Aquele carinho no coração, sabe? Você, enquanto repórter, quando passa na rua e é reconhecido por uma criança, é diferente de quando é um adulto. Porque você sabe que aquilo ali é muito genuíno. E na educação pública, principalmente, você construir relações de afeto denota a sua postura, não só como educador. A gente vê muitos educadores que vão para as escolas públicas e fazem mais do mesmo e justificam isso pelas condições que a gente tem. Mas eu sempre digo, se eu não tenho condições adequadas de trabalho, eu vou entregar uma aula ruim. Então, eu estou dizendo que o meu estudante também merece não ter o meu melhor. E aí, a ProBia é uma apaixonada. Apaixonada mesmo, assim, de... Ah, não tem quadra, pois a gente vai ter aula na sala. Ah, não tem recurso, a gente vai montar a nossa rede com barbante. E a gente vai fazer uma bola de papel. A gente vai montar uma maquete, vai descobrir todos os esportes a partir das maquetes. A gente não vai parar. A gente vai falar sobre esgrima. E vai montar as nossas espadas com o que a gente tem. Porque eu não posso dizer ao meu aluno que ele não pode ser um lutador de esgrima, gente. Não posso dizer a ele que ele não vai, por exemplo, participar de uma competição de hipismo. São sonhos. E se eu vou podando os sonhos das minhas crianças, o que é que vai ser do nosso futuro? Verdade. Então, é muito gratificante como educadora ser a ProBia. Inclusive, eu falo muito, ah, quando eu durvo, eu chamo a Pro. ProBia, porque assim, é boca de Pro o dia inteiro. Quando eu durmo, eu fico sonhando com as minhas chamando Pro, porque não é possível. Mas, além disso, fazer isso do lugar de uma educação antirracista tem sido muito legal. Pois é. A gente vai falar sobre a educação antirracista, inclusive, de um projeto do Afrobeto. Mas a gente vai falar isso no próximo bloco. A gente vai falar, vai explicar pra você. Você já ouviu falar no Afrobeto? Pois é, curioso, né? Fica aí o Negritudes Volta Já! Estamos de volta com o Negritudes, aqui na telinha da TV Alba. Hoje recebendo ela, Bianca Barreto, ou melhor, a ProBia Barreto. A gente já falou sobre muitas coisas aqui no nosso primeiro bloco. Encerramos ele, inclusive, falando da importância da educação antirracista e de um projeto muito bacana aqui da ProBia, que está aqui na minha mão, o Afrobeto. Ele aqui, o Afrobeto. E a Bia vai explicar pra gente agora, Bia, como é que surgiu o Afrobeto e o que é o Afrobeto. Explica aí pra quem está em casa assistindo a gente. Então, o Afrobeto, eu acho muito engraçado, assim, que eu falo do Afrobeto e te dou meio mundo de livro, né? Sim, são vários, vários Afrobetos. Porque o Afrobeto, ele é um livreto que alfabetiza a partir de África, né? Então, a gente aprendeu historicamente que o A era de avião, que o B era de bola, né? O C, sei lá, de carro. Mas, a gente não se tocou que era o mesmo A de acarajé, de abará, de agogu. E falar dessas coisas sempre ficou muito folclorizado ou apenas quando a gente está fazendo aquela alusão no período da consciência negra. Então, a gente não traz isso pro cotidiano das nossas crianças. O Afrobeto, ele é produto, né? Um recurso afrodidático que eu desenvolvo no meu doutorado. No doutorado, eu falo das corporalidades afrodiaspóricas. E aí, nesses livretos, eu consigo sintetizar tudo que a gente encontra enquanto corporalidade afrodiaspórica no nosso cotidiano. Além disso, corporalidades afrodiaspóricas que estão, inclusive, na roda de samba. Então, o D de Dendê, aí a gente traz referências de mulheres negras no D de Dandara, o F de Fubá, de Feijoada, de Farofa, G de Ginga. Então, todas as corporalidades, porque elas não são só movimentos, estão presentes aí, ele é construído com os estudantes. Ele nasce de um lugar que é quando o estudante, dentro de uma sala de primeiro ano, tem uma atitude de intolerância religiosa. E aí, enquanto educadora, eu sei que, às vezes, eu entendo quando o educador diz eu não consigo dar conta disso. Só que eu também entendo que precisa dar, porque se o educador não me dá de escolar, não está dando conta dessas situações, quem é que vai fazer? E aí, eu, na situação, coloquei para casa uma atividade que era pesquisar coisas que estavam no nosso cotidiano e que vinham de África. Uma atividade que eu achei que duraria, sei lá, dois dias. Durou quatro semanas, porque ia para casa, não lembrava de trazer. Aí, trazia uma letra, não trazia outra. Aí, a mãe dizia que não ia fazer, não, porque a religião não permitia. Quem estava falando de religião? Então, começou um movimento no bairro, que movimentou não só a escola, mas as famílias e a comunidade inteira. Ao final, a gente tinha uma lista. E dessa lista, a gente tinha várias reflexões deles. Ai, Prô, eu não sabia que o mesmo A de avião era o A de acarajé. Eu não imaginava que o C de carro era o mesmo de C de caruru. Porque são crianças que estão construindo ainda a sua identidade, inclusive étnico-racial. Então, se eu digo para ela que o O de orixá e orixá eu demonizo, ela não vai entender que orixá é conceito e que é divindade. Mas aí, dessa turma que foi afrobetizada, desse processo, eles já saem com outro olhar. Eu falei, não, não posso parar. Tenho que dar um jeito de transformar isso em algo palpável. Daí, sentei, desenvolvi o livreto, com plataformas gratuitas, nas minhas horas vagas, que o professor não para nunca. E aí, entreguei para eles, para que eles pudessem autografar, porque eles construíram comigo. Isso levou para a unidade escolar uma ideia de protagonismo estudantil que a gente não pode deixar passar. Eu já faço isso em outros lugares, mas o afrobeto, ele fala por si. Porque quando o aluno diz, não, não é a de avião, não, você já teve aula com a ProBia? E o pior, ou melhor, a ProBia não é pedagoga. A ProBia é educadora física. Então, tem uma outra visão, que é assim, a galera entende a educação física como um lugar que fica apenas no corpo. Mas o que é que esse corpo reverbera? Esse corpo só corre? Esse corpo só joga bola? E todo o resto? Como você entra na quadra se você não se vê enquanto pessoa negra? Então, do afrobeto, a gente constrói o afrobeto em braile. Que é esse aqui. Isso, o afrobeto em braile. Porque se eu estou falando de corporalidades afrodiaspóricas, eu estou falando também do aprendizado pelo corpo, que é sensorial. E aí eu só vou, por exemplo, educar o meu aluno para entender que braile existe se eu tiver um outro aluno cego na unidade escolar? Então, o afrobeto ganhou diversas versões, foi ganhando diversas versões. Essa versão aqui, que eu vou mostrar aqui na câmera agora, aqui na câmera, essa é a mais recente. Exato. É o afrobeto de sabores, que é um livrinho de receitas. Como é que faz para quem está em casa e quiser ter acesso a esse afrobeto, a essas versões do afrobeto, como é que faz para as pessoas terem acesso? Ah, meu filho, é muito fácil. É assim, está com dúvida, chama a Pro, arroba profibia barreto no Instagram. E aí meu Instagram é público e eu dialogo com outros educadores também e com crianças. Esse afrobeto foi desenvolvido com uma turma que é multisseriada. É uma turma que não tem educação física pela rede municipal, né? Essas turmas de eixo, mas é o que eu digo a você, eu dou o meu jeito, né? Então eu enfiei aí 30 minutos na semana, eu encontro esse pessoal e a gente produz, tanto nas práticas quanto na construção de produtos e de recursos, de reflexões. Então o afrobeto de sabores traz receitas, todas vindas de África que estão no nosso cotidiano. Muitas delas estavam na semana dos meninos, né? E eles não se tocavam. Então o que começou como uma lista se transformou no livrinho de receitas e aí eu entrego para eles. Porque eu falo muito desse lugar do empreendedorismo social. A educação empreendedora me faz, por exemplo, criar livretos, dialogar com a educação antirracista também de um lugar de quem está entregando produtos, né? E formas de fazer, porque eu sou consultor educacional e é isso. Nas unidades escolares que eu trabalho, eu faço um outro trabalho que é o trabalho do projeto mesmo, de fazer a educação antirracista acontecer. Além do mês de novembro, né? E aí o meu empreendedorismo social é quando eu consigo comercializar um, eu entrego dois, três aos meus alunos. E todos eles têm acesso. Mesmo que a rede ainda não tenha aderido, mesmo que não haja ainda uma publicação em editora, a gente tem feito, a gente, minha, eu, Kip, eu e as minhas ancestrais, esse trabalho de ir afrobetizando aos poucos. Você falou em empreendedorismo e aí já me lembrei do Sebrae. Eu falei que você foi finalista do Prêmio Transformador de Educação e isso veio justamente após o Afrobeto. Conta essa, se você puder resumir essa história pra gente aí, de como é que surge esse Prêmio Sebrae na sua vida. Esse ano foi o segundo, né? A segunda edição do Prêmio Educador Transformador. E aí como o Afrobeto foi lançado para os meus alunos, eu entreguei pra eles no ano passado, eu não queria que essa história morresse. E ninguém vai falar das nossas histórias se a gente não for falando. E aí me inscrevi. Me inscrevi, defendi minha pauta ali e rolou. Então fiquei entre os finalistas da etapa regional, não passei pra etapa nacional. Mas ter ficado como finalista na etapa regional me deu uma visibilidade tão grande e eu acredito muito das conexões que a gente constrói e de como a gente vai potencializando essas relações. Então, eu estava recentemente, eu estava em BH, no Prêmio No Conhecer, né? Que é um evento que premia as pessoas que foram finalistas do nacional e estava também com o Afrobeto lá, mesmo não sendo finalista da etapa nacional. Então o Sebrae, não só no lugar da educação, mas também com jornalismo e com outras áreas, né? Com empreendedoras negras, eles têm tentado potencializar pautas que não são apenas as da indústria, que não são apenas as do comércio. E eu acredito que quando a gente consegue fazer esse diálogo, a gente está transformando. Transformando, inclusive, sem julgar a sociedade capitalista. A gente está dizendo que ok, ok ser capitalista, a gente não vai mudar o sistema da noite para o dia. Mas, sendo capitalista, é possível também ajudar em outras pautas? É possível também dialogar com a sociedade? Então, eu acho que quando a gente consegue entender que a gente coabita essa sociedade, a gente transita por ela sem tantos conflitos. Exatamente. Você falou, a gente falou da importância do letramento racial ali desde a primeira infância. Falamos da importância da educação antirracista. Você, Bia, como é que você definiria hoje, assim, qual ou quais os principais desafios para a implantação de uma educação antirracista nas escolas? Não na escola apenas onde a ProBIA está presente, mas nas escolas de uma forma em geral, onde a ProBIA também não está. Não está, exato. Eu acredito que a gente precisa primeiro entender que é necessário fazer cumprir a lei. Bem legal. E aí, fazer cumprir a lei 10.639, que é uma lei que, assim, como dizem meus alunos, já está caducando, não deveria ser algo que a gente está falando ainda hoje. Verdade. Isso deveria estar naturalizado. Então, fazer cumprir a lei é algo que a gente precisa e fazer cumprir a lei nas universidades também. Porque o professor que não tem acesso a esse conhecimento na sua formação enquanto licenciando, ele não chega na escola entendendo a necessidade de cumprir a lei. Se os currículos das licenciaturas não forem reavaliados, a gente vai continuar fazendo esse debate do lugar que a ProBIA vai ou do lugar que um outro professor está fazendo. Porque quem está no nível macro, formando o professor, não está vendo a necessidade de reavaliar a própria postura. Para além disso, é entender que ou a gente começa a se reorganizar, e aí é o que eu falei, e pensar sobre coabitar, ou a gente não vai avançar. Não é porque eu não sou uma mulher branca que eu não vou defender uma mulher. Não é porque eu não sou, e aí meus alunos falam muito disso, como é ProBIA, não é porque eu não sou árvore que eu não vou cuidar da natureza. É sobre isso. Se a gente coabita esse planeta, e aí eu sempre faço essa alusão, a galera está pensando sobre habitar outro planeta, mas não está pensando sobre resolver os problemas da Terra. Outro dia eu estava dando aula e um aluno meu falou, o professor acha que existe ET? Eu falei, meu parceiro, se existe, ele não vem aqui não, fique em paz. Porque de lá eles estão vendo, essa galera está... Eles mesmos estão se destruindo, então a gente deixa eles lá. E eles riram, porque é isso, a gente não está fazendo o debate para reorganizar as coisas que estão erradas. Então, a educação antirracista é um ponto que toca nesse lugar, mas tantos outros pontos precisam ser tocados. A gente precisa falar das questões de gênero, a gente precisa falar das questões de interseccionalidades dentro da instituição, de território, né? Você tem um aluno cigano, como é que você vai lidar com esse aluno? Verdade. Tem um aluno... E aí você espera ter o aluno para você aprender a falar disso? Ou você diz que não é o seu papel? A gente tem aí um índice de suicídio de crianças no Brasil crescendo para caramba, mas eu ainda conheço educadores que abrem a boca e dizem que não tem propriedade para tratar de saúde mental, e aí ele vai fazendo vista grossa. Mas aí quando o aluno se suicida, ou quando tem um aluno em depressão, a gente fala de setembro amarelo o ano inteiro? E não se prepara para falar disso em outros momentos? Enfim, tem coisas que é sobre fazer cumprir a lei, tem coisas que é sobre escolha também. Bias, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, a gente falou aqui de muitas conquistas, das suas lutas diárias também, até você se reconhecer e ser essa mulher que você é hoje. Mas se a gente se eu te perguntasse assim, acho que é uma pergunta até difícil, desafiadora para você. Como o Bia se vê daqui, sei lá, 10 anos? Quais são os sonhos? Ou melhor, vou te perguntar apenas um. Qual o sonho hoje da ProBia? Difícil. Um minuto de silêncio, por exemplo. Você me faz essa pergunta e ela podia ser só uma resposta muito... Mas aí eu te trago um relato. Eu sou uma mulher de 31 anos e esse ano eu não lembrei do meu aniversário. Esse ano me lembraram que era o meu aniversário. Minha filha me lembrou. Mãe, você comemora o aniversário de todo mundo. E é o seu aniversário e você não está lembrando. Isso me fez repensar o motivo. E um dos motivos é que eu não tinha a expectativa de chegar aos 31 anos. Além disso, por ser uma pessoa que corre muito, com 30 eu já tinha alcançado todos os sonhos materiais que eu tinha até ali. Porque a gente também não aprendeu a sonhar alto. Então eu só queria ter uma profissão, ter a minha casa, ter um mínimo de estabilidade, poder ajudar os meus. Então com 30 eu já tinha alcançado. Eu não tinha mais o que pedir com 31 e por isso eu silenciei, inclusive, o meu novo ciclo. Mas, obviamente, passando por esse lugar eu precisei refletir. E aí eu sei que o meu sonho, hoje, é o mesmo que eu tinha com 14. Que é construir uma sociedade antirracista. Perfeito. Bia, queria te agradecer pela sua disponibilidade. Nesse programa rico a gente passaria aqui horas falando sobre educação, sobretudo sobre educação antirracista. Eu acho que esse é um tema importantíssimo que deve ganhar, precisa ganhar os holofotes cada vez mais. E ter pessoas como você aqui no Negritudes, ter pessoas como você em ambientes, seja lá qual for esse ambiente, é muito importante, a gente fala sobre a importância da representatividade, a gente sabe que importa, não é tudo, mas importa, importa muito. E mais uma vez, queria te agradecer. Antes da gente encerrar, deixa eu fazer mais uma perguntinha, bem rapidinha. Se você tivesse uma oportunidade, a gente falou de sonhos, de você conversar, de fazer uma pergunta ou de querer falar algo para algum dos nossos ancestrais, quem seria essa pessoa? Vixe, você está retado, você viu? Mas eu falaria com Dandara de Palmares, que foi por muito tempo vista como a esposa de zumbi e que tem no quilombo um papel total de representatividade e de liderança. Então, eu diria para ela que muito obrigada. Muito obrigada por cada vez que ela conduziu as cabeças pensantes daquele quilombo para que a gente pudesse ter o mínimo de espaço hoje para falar e conduzir nossas vidas. E entregaria uma fraberta para ela para dizer, está vendo aí que serviu? Eu estou aprendendo as coisas também. Bia, mais uma vez, muito obrigado. É um prestígio, uma honra muito grande te receber aqui. Espero que a gente se reencontre aí outras vezes nos prêmios Sebrae da Vida ou aqui mesmo, Negritude, em outras oportunidades. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por existir. Ai, que lindo. E deixa seu Instagram para a galera aí. Você já falou, mas deixa novamente aí o arroba... Profibia Barreto. Arroba Profibia Barreto. Vai aparecer aqui no rodapé da nossa tela. Eu falei das multifacetas, né? Eu estou repetindo essa palavra, mas eu só esqueci de uma delas. A Profibia é musicista também. Ela canta, ela dança, canta a mulher, faz de tudo um pouco. A gente pode encerrar esse programa de uma forma especial, de uma forma diferente? Sim. Então eu vou te pegar de surpresa agora aí. Vamos encerrar com uma musiquinha? Vamos encerrar com um musicão. Uma música gigante. Vamos nessa. Mas uma música que dialoga muito com o que a gente está falando. Eu falei de Dandara mais cedo. E a gente tem falado desse lugar de reconexão ancestral. Então eu trago um samba que diz pra gente que o show tem que continuar. Mesmo com todas as dificuldades, né? Então é isso. Mas iremos achar um tom, um acorde com lindo som. E fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar. O show tem que continuar. É isso. É isso, meu povo. Eu tenho a ver. Eu tenho a ver. E eu tenho a ver. Vamos lá.